e aí e aí pessoal aqui é o castela e hoje eu não venho com o gameplay e não venho também com o tutorial né hoje eu venho aqui informar que estou arruma aí a mil inscritos chegando mil inscritos eu vou fazer um grande sorteio aí um jogo é o steam ou da steam ou da origem aí que você o sorteado aí que vai preferir aí ou da steam ou da origem entendeu então vamos aí galera se escrevendo aí participando aí acompanhando os vídeos agradeço a galera que está acompanhando sempre comentando aí né então vai ser isso aí é como chegar mil inscritos ou fazer uma um sorteio aí de um jogo o steam ou da origem você e vocês que vão vão falar e vão dizer aí a pessoa que que vai ser sorteado né então vão se inscrevendo aí aqui é para quem não conhece meu canal castela games tutoriais gameplay várias coisas né tem brinde também peck de dentro aí você fazer tem música para você baixar a intro aí do seu canal tem muita coisa tem aqui aproveitando castela games só curtir aí a página eu tenho outra página também aqui desde que os se quiserem também pode curtir então é isso galera é se inscrevendo aí quando chegar mil inscritos aí no canal eu vou fazer esse grande sorteio aí então é isso aí falou até o próximo vídeo fui e aí e aí